Pera lá pessoal, eu já vim aqui mais uma vez, você vai jogando Magicraft, eu acabei de passar pelo tutorial aqui, eu acredito que sim, então simbora, eu tô com 3 relíquias aqui, ganhei 3 pontos de escudo quando eu entrei em uma sala, 20% de chance de gerar um escudo ao seu redor, toda vez que o inimigo é morto e 20% de chance de recuperar a vida quando o inimigo morre também, eu acho que eu vou atrás de uma relíquia, vai. Ai, caramba, ok, perdi só 7, isso aqui eu nunca tinha visto, não imaginei que fosse passar ali, pera aí, deixa eu eliminar esse aqui, vou já dar um confere na bag aqui, ou espero acabar a rodada, acho que é melhor acabar a rodada, tô com 38 de vida, coloco mais um desse, pera aí, pronto, vamos ver, tem chance de congelar eles também, pera aí, vamos ver, tá faltando só mais um e, vamos lá, ok, pronto, já deixa eu abrir isso aqui, vou ficar imune contra redução de velocidade de movimento e ganho mais velocidade de movimento, ou eu vou aumentar pra 40% de chance de recuperar a vida quando o inimigo morre, vamos ver isso aqui, isso aqui são ataques comuns, laser, isso aqui parece ser bem forte, pra falar a verdade, eu vou tirar isso aqui, vai, vou colocar um desse aqui, pronto, tá, fica bem melhor, e a gente consegue aplicar vários stacks, eu vou pegar uma relíquia, simbora, pera aí, acho que vai ser mais instantâneo pra causar dano, vai ficar mais interessante, deixa eu já quebrar isso aqui também, cara, e é no mapa inteiro, interessante, apesar de que a distância é mais longa, parece que é bem lento, pera aí, pronto, pera aí, já aplicar veneno no outro, é difícil mirar a longa distância, parece que a cada hora sai o ataque em um lugar diferente, pera aí, pronto, cogumelo, ó, dropou uma poção, deixa eu já pegar, vamos ver, show the track enemies, isso aqui é interessante, eu acho que eu vou pegar a soul bone box, 30% de chance de invocar uma alma que vai causar 65 de dano no inimigo aleatório ali, ok, deixa eu só pular isso aqui, acho que a gente vai enfrentar algum boss, alguma coisa do tipo, simbora, tá, e esse bicho ataca rápido, pera aí, cara, o laser é bom, o problema é que ele gasta muita, vou usar poção, ele gasta muita mana, pera aí, tá quase, será que se eu ficar de perto eu consigo causar mais dano com esse, esse poison, ok, acabou a poção, faleceu, consegui muita coisa até, vamos abrir, um, sticky fang, posso escolher entre uma delas, esse aqui tem mais slots, 0.1, 0.15, cooldown de 0.6, mana de, regeneração de mana, Vicious crystal, cara, eu não sei qual que vai causar mais dano, esse que é o problema, eu acho que, não, debaixo, na verdade, aqui tem mais slots, eu vou pegar ele, vai, vai ficar mais interessante, isso aqui é o que eu tava, não vou precisar, ah, ali o espírito, ok, será que eu preciso, acho que é só isso mesmo, provavelmente agora é uma sala que vai dar dinheiro, é só de ter mais mana também, fica mais interessante, consegui uma chave aqui, provavelmente vai ser pra abrir baú, peraí, nossa, ele reviveu no último momento, que isso, cara, olha a cara dessas cobras, isso aqui tá me lembrando muito, pelos vídeos que eu acompanho, o Bind of Isaac, por algum motivo, peraí, eu consigo colocar mais coisas ali, pelo menos também, pode abrir, pega a poção, tá, pega o dinheiro, acho que foi tudo, ó, tem mais um, pronto, ah, o que que eu posso adicionar aqui, 10 de dano, 9 de dano, eu vou colocar isso aqui, aqui, vai, depois de usar todos os meus, feitiços, aí eu pego, e uso aquele, ahn, tá, vezes 60%, isso aqui basicamente, acho que é uma característica da arma, não tem como tirar, ok, o problema desse tentáculo, pelo que eu tô percebendo, é que ele gasta muita mana, para poder, para poder pegar, vai o seguinte, eu vou atirar ele mesmo, pronto, as habilidades amarelas, pelo que eu percebi, são características, é isso aqui, a vida já tá cheia, não tem como, eu nem vi, essas ovos aqui, tá, o esfeitiço, ahn, basicamente, a gente consegue, mais projéteis, isso aqui é, adicionar o frozen, dano de 18, será que eu troco, atira mais 2, explosão arcana, acho que eu posso tirar, vou deixar só o outro mesmo, vai ficar melhor, ok, deixa assim, a gente pode dar um upgrade, vou pegar o upgrade, vai, eu quero usar esse aqui, pode sintetizar, tá bom, e aí eu consigo usar ele, de forma melhor, posso tirar isso aqui também, já tenho um, não precisa aumentar essa chance, ok, isso aqui o que faz, transforma um feitiço, em outro, vou transformar esse do tentáculo, vai, será, pode ser, over in the place, deixa eu tentar entender, como que isso aqui, vai funcionar, when the spell ends, it will over, ok, ainda não entendi, muito bem, eu vou deixar trocado, pelo congelar, simbora, eu quero mais, mais feitiço, no caso, a vida tá tranquila, até o momento, eu não precisei, de muito bônus de vida, não, vai usar nos lasers aí, o problema é o custo de mana, do tentáculo, que é muito alto, cara, essas borboletas, tá doida, ok, mais um feitiço, a spell rebounds, a gente vai adicionar rebotes, perfeito, deixa eu ver, como é que vai funcionar, isso aqui então, eu acho que eu vou tirar isso, é um efeito, no caso, tá, o rebote, eu acho que é melhor, posso tirar o poison também, talvez, eu não sei, se eles se somam, 0.05, deixa eu tirar isso aqui, fica muito lento, oh, não sabia que ele, tá, é por causa do rebote agora, entendi, eu vou colocar mais poison, que é o que eu tenho, eu tinha uma chave, pra entrar aqui, ok, esse aqui também não é, mentira, nossa senhora, não imaginei que fosse tanto dano assim não, será que eu consigo voltar, pelo menos de onde eu parei, provavelmente vai fazer eu entrar agora de novo, resetando, peraí, essas dúvidas aqui apareceram basicamente, na parte explicativa do tutorial, ele ainda tá respirando, eu poderia só ter passado direto, né, fazia muito mais sentido, cara, eu só vou passar direto aqui, não quero nem conversar não, vamos pro combate, tá, open, close, backpack, vou deixar aberta, que eu acho que acaba sendo melhor, vou pegar isso aqui, pode usar ele por enquanto, mais feitiço, eu vou pegar uma relíquia, vai, relíquia no geral, pelo que eu entendi, elas vão se acumulando, nossa, cara, eu não sei de onde que vem isso aqui, essas borboletas, mas eu não gostei, causa muito dano, o negócio que é minúsculo, e às vezes eu não vou conseguir desviar, vai pra cá, ah, entendi, quando o feitiço elimina, ou para os rebotes, ele pega e fica no chão, essa é a habilidade daquela, aquela habilidade ali, ok, chance de recuperar a vida, vai, acho que é melhor, eu quero mais uma relíquia, eu não preciso de vida máxima no momento não, peraí, talvez com outra, outro projétil, fica interessante isso aqui, mas, pelo que eu estou vendo, esse aqui de, esse projétil aqui, não está interessante não, deixa eu ver, vida máxima, tamanho, recoil, ok, upgrade não, vou preferir pegar a vida máxima, porque, ah, aí eu caí, upgrade ali no momento, acho que não vai valer a pena, acerta ali já, será que dá pra empurrar, empurrar eles no abismo, tá, dá pra empurrar eles no abismo, ok, elimina, poxa, aí não dá pra eu pegar esse aqui, sem tomar dano, eu acho, não, dá redução de velocidade de movimento, ok, acerta aqui também, dinheiro, eu quero feitiço, vamos trocar esses aqui já, vem não, fica na tua, tá, estourou, quando eu acertar o ovo, eu tenho que basicamente, derrotar ele bem rápido, senão ele vai chocar, desviei, tomei, a vida que eu, eu recuperei ali, eu perdi, foi, deixa eu ver, raio de efeito, duração de feitiço, eu vou ver, não sei, agora eu não sei real, eu tenho dinheiro, eu tenho oito moedas, eu vou entrar, mas eu acho que vai ficar desperdiçado, talvez vai, tá, não ficou desperdiçado, evolution, eu vou pegar um desse aqui mesmo, e agora, não dá pra ficar sem ataque, pode tirar o raio, no caso, né, ah, simbora, acho que talvez valia mais a pena, eu ter pegado a vida máxima mesmo, peraí, peraí, nossa, eu realmente preciso de mais feitiço, pra eu trocar logo esse projétil, ele não é tão interessante, peraí, certo, isso aqui já tá bem, muito pouco dano, tem esses agora que atacam de longe, peraí, deixa eu ver, bom que pelo menos não gasta a mana, pega aqui tudo, derrotar esse aqui, vai aqui da Dier, não deu nada, ok, nossa, eu vou enfrentar o Elite com esses feitiços, aí não, eu posso só mirar ele mesmo, faz o seguinte, isso aqui tudo não tá interessante, eu vou tirar a Duração aqui em cima, pode tirar isso aqui também, Spell Duration, traz pra cá, traz pra cá, eu revolver o Caster, ok, esse aqui é interessante, nossa, aí doeu, o grande ponto é que eu consigo ficar reconjurando eles, essas bolinhas, nossa, mas aí doeu demais, eu não posso nem tomar outro hit, ok, sai de perto de mim, ai, caramba, não dava pra escapar, ok, e eu lose, deixa eu ver, tá, por que que tem um Einstein aqui, deixa eu falar com ele, será que ele vai me vender alguma coisa, não me ensinou nada, ok, vamos entrar de novo, eu preciso procurar feitiço, cara, pegar alguma coisa interessante, pra causar dano, aquele laser mesmo, estava bem interessante, floresta das ruínas, vamos atacar esses aqui rapidinho, tentar passar mais rápido, tá, adicionou o ricochete, ficou interessante, eu quero relíquias, e feitiços, cara, é uma aranha centopeia, que negócio estranho, pode pegar, peraí, peraí, nossa, ainda veio pra cima de mim, tem mais um, peraí, aí, vou pegar relíquia aqui, não é isso aqui não, isso aqui talvez, vai aumentar minha vida máxima, meu tamanho, pode ser, quero mais relíquia, precisava de outro feitiço, outro feitiço, seria mais interessante, deixa eu abrir isso aqui já, pronto, poções, pronto, não tem problema, vou usar isso, peraí, provavelmente o ideal seria eu guardar isso pra um boss, né, imune a espinhos no chão, imune a veneno, cara, vou pegar mais um desse, ok, não vou nem entrar na loja agora, porque provavelmente vai ter coisa que não vai ser interessante, então é melhor eu ganhar mais vida, peraí, deixa eu atirar na diagonal, que aí a chance dessa bolinha voltar aqui e pegar, e outra é mais interessante, vamos lá, tá faltando só o grandão, ok, mais vida máxima, vou melhorar as coisas que eu tenho, provavelmente se der, eu vou melhorar aqui também, peraí, vamos melhorar isso aqui, sintetizar, pronto, vamos dar upgrade nesse aqui da, ok, era reconjuração, nossa senhora, dei bobeira, tá, já foi, já foi, já foi, poderia ter trocado os feitiços de projeto, mas agora já, tá meio tarde, vamos lá, acerta todo mundo aí pelo menos, poderia ter usado só o upgrade também, peraí, vou nem derrotar aquilo ali não, penetração, ok, liberação de feitiço, pode ser, não tem muita escolha, já fiz a cagada, então, cagada já tá feita, agora já era, vamos sair causando dano aqui mesmo, caramba, muito demorada pra cair isso aqui, já desvia, tá bom, me dá as moedas aí pelo menos, vou enfrentar o boss agora, não da forma que eu gostaria, mas, essa aranha aqui da última vez pelo menos foi tranquila, tá, ela tá um pouquinho menos tranquila agora, peraí, eu não sei se essas árvores me protegem, os meus projetos, pelo menos a árvore para, a questão é a do inimigo, peraí, vem pra cá também, vamos lá, tá quase, aí, faleceu, quero isso aqui tudo, já pode pegar, vamos ver, o que que isso aqui faz, 5 de limite de summon limit, isso aqui é mais interessante, vou pegar o de cima, vai, não precisa nem ler, nossa, perfeito, além de todos os outros ataques, ainda tem essa cobra aqui, maravilhoso, principalmente para lidar com esses bichinhos pequenos, só que consome muita mana, hein, ok, deixa eu ver, ah, a cobra é um projétil, posso tirar isso aqui, peraí, que bom que vai fazendo limpa, eu acho que fica mais fácil de sobreviver essas, por bruletinho aqui também, ih, não posso atacar, passou, encostar em mim, eu não posso atacar, peraí, faz o limpa, deixa eu deixar mirado nele, ele vai atacando, aí, caiu, tá, vamos sumar na alma, e eu quero ir na loja, porque agora eu tenho 13 moedinhas, que não é muita coisa, mas já serve de alguma coisa, aumenta a velocidade projétil, eu vou pegar veneno, perfeito, cara, a quantidade de combo, de combo que dá para fazer outros feitiços, parece ser bem interessante, vamos lá, upgrades, eu não consigo sintetizar, vamos transformar um feitiço em outro, vamos dar um enriquecimento nisso aqui, liberação de spell, ok, tentei me livrar desse, mas não adiantou muita coisa, é, deixa a explosão arcana aí, pelo menos vai manter o veneno estacando infinito, vou usar a poção, peraí, cara, é muito chato isso, se eles me atacam, eu não consigo atacar, peraí, vai o seguinte, eu vou tirar a explosão arcana, eu vou tirar o outro, vou deixar só as cobras, vai ser mais interessante, vamos ver o que é que tem, a poção e a chave, tá faltando só mais um, faleceu, ok, tá, peraí, eu quero muito isso aqui, e rebotes também, isso é interessante, perfeito, maravilhoso, peraí, deixa eu já desviar, opa, é uma maldição isso aqui, eu tô com essa maldição, entendi, não sei como que eu consegui ela, mas, deixa ela aí, provavelmente porque eu morri, pode ter sido isso, vamos lá, fantasminhas, preciso de alguma coisa para recuperar minha mana, tá bom, pego isso aqui tudo, aí, feitiço, perfeito, cara, é muito dano, caramba, ok, recuperar a vida aqui também, vamos lá, voltem cobrinhas, para causar esse dano em área, peraí, vamos dar uma recuperada na mana, faltando só mais um, caiu todo mundo, perfeito, tá, derrite targets, movimento espelho, em espelho, projeção espelho, tá, será que compensa, eu vou trocar isso aqui, aumentar o dano primeiro, penetração a gente quer, os outros aqui, fala a verdade, pode deixar, não sei se eu entro, eu vou entrar aqui de novo, vai, de alguma forma, eu descobri qual que eu tenho que passar, tá, provavelmente eu tenho que passar rapidinho, para cá, ah, funciona como um labirinto, peraí, para cá, aumenta mais ainda o dano, vou trocar pelo poison, ah, passou, passou, entendi, poxa, foi um bônus, provavelmente eu, ah, achei que era um boss agora, mas não é, a relíquia vai ser, vai ser interessante também, ok, ok, meu Deus, colou em cima de mim, peraí, tomou um pouquinho de dano, mas, ai, vem para cá, 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 foi todo mundo, não foi, cara, tomei muito dano, vem para cá, não, ai, não, ok, 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 tá bom, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, vou encerrar por aqui, não esquece de deixar aquele like maroto, não se inscreve no canal, ative o sininho, eu vou vindo, fica aquele abraço, tchau, tchau, fui!